A Dona do Pedaço é a novela que a gente queria e a gente nem sabia. Depois de algumas novelas marromenas, a novela das nove da Globo tem o logo de qualidade de Valsir Carrasco, que pra quem não sabe é o autor da trama Nova Global. E a novela já dominou as notícias, as redes sociais, o nosso coração. Que bom, que bom. Além de uma trama, como eu disse, muito boa do Valsir, a gente tem também uma atriz poderosa e transexual no elenco. E hoje eu vou te contar quem é essa rainha que já tá arrasando na televisão. O nome dela é Daniela Garcia Machado, nome esse adotado pela atriz há quase 20 anos. Mas seu nome artístico é Glamour Garcia. Apesar de se identificar como mulher há mais de duas décadas, só em setembro de 2017, depois de muita luta e com o apoio total de sua família, a atriz conseguiu alterar o seu nome no cartório oficialmente. Glamour começou sua transição aos 17 anos e agora, em 2019, chegou brilhando e com tudo na nossa televisão, na nossa telinha. A atriz é natural de Marília, interior de São Paulo, e tem 30 anos. Atualmente ela tá interpretando a Britney, que era Harrison, o filho caçula de Eusébio e Dodô, interpretados respectivamente por Marcos Nanini e Rose Campos. Ela também, pra contextualizar ainda mais, é irmã do personagem do Caio Castro. Lembraram? Na novela, ela vai ter a chance de reviver algumas barreiras e obstáculos que ela chegou a enfrentar na vida real, durante essa transição, durante essa aceitação e no se assumir pra família. Spoilerzinho aqui, basiquinho da novela, a Britney vai se apaixonar e vai ter um relacionamento. Pode ficar de olho, fica esperto. Atualmente, além da carreira global, o Glamour está namorando. A gata tá comprometidíssima há quatro meses com o produtor Gustavo Dagnese e está, aparentemente, muito feliz. A gente mal pode esperar pra ver o que a Dona Britney vai aprontar. Já tô amando. Ela já foi, assim, bombou no Twitter, no primeiro episódio que ela apareceu e a gente tá aqui, ó, na torcida pra ela ser um sucesso. Tão gostando de A Dona do Pedaço? Tão gostando da Britney? Já se inscreve, já curte, compartilha, comenta. Fica aqui com a gente, que sempre tem conteúdo novo. Fui!